Deus me abençoou, o público me abençoou pra mim que eu ganhasse mais Mas eu fui pra fazenda porque eu tava com tempo, que tava no meio da pandemia Não tinha nada pra fazer Boa, boa resposta Só pica vírus, né? Passa o que gel Não tinha nada pra fazer E aí eu fui, eu falei, ah, porque eu recusei Eu fui resolver ir pra fazenda 15 dias antes Em cima da obra Caramba Estrear, aí eu falei Aí a Regina falou que foi a Regina, minha assessora, que me botou na fazenda A Regina que agilizou tudo De, de, tudo Aí faltando 5 dias antes de eu vir pra São Paulo Aí eu fui e fiz as fotos e tal Pra poder entrar no programa Não pedi voto pra ninguém Eu falei, não vou fazer Que a Regina queria que eu fizesse Eu falei, Regina, não vou fazer vídeo pedindo voto pra ninguém Se as pessoas gostarem da minha conduta E quiserem votar em mim, beleza Mas eu não vou, porque aí eu chego lá Pô, vacilo E aí tipo, ah, pô, pedi voto pros outros Não, se a pessoa se identificar comigo Vota Se não, beleza Caralho, então você não queria ir pra fazenda? Não, nunca aceitei Eles me chamam desde quando eu estreia como Jojo Todinho Eu nunca aceitei Eu aceitei porque eu tava presa em casa Tava bugando a mente Porque eu tinha perdido minha mãe de criação, né Pelo Covid, assim Nossa Em decorrência do vírus E aí eu tava meio bugada Assim, tinha acontecido várias paradas comigo também E eu tava meio estressada Eu falei, ah, Regina, eu vou Tô com o tempo Tinha nada pra fazer Eu tava acostumada Eu tinha uma rotina Acordar às sete horas da manhã Aí do nada tu se vê presa dentro de casa Acordando às cinco da tarde Tristeza Nada, não tinha nada pra fazer Não tem um chicote ou não tem nada? Nada, só Eu ia falar Eu não posso falar Eu ia falar o nome Nada Eu falei, não tem como Eu falei, só chicote Você falou, vai que, né Então sai com mais um milhãozinho lá Não, mas eu na minha mente Eu tava cancelada aqui fora, né Porque agora o povo Tudo quer te cancelar Você pensou que você tava tipo Nossa, acabei com tudo Não Eu falei, pronto O povo dele tá me odiando Eu falei Cada vez que eu voltava da roça Na minha cabeça eu falei Devem tá me dando corda Pra mim me enforcar cada vez mais Você achava isso? Caralho Porque eu sou chata a beça Eu sou insuportável Mas eu sou insuportável Com a minha sinceridade Que as pessoas gostam de viver na mentira Então se ser falso E viver de mentira É sinal de simpatia Ou de educação Que eu seja insuportável Mãe educada Caralho Porque eu sou o que sou Eu falo a verdade Se eu não gosto Eu não gosto E é isso Eu não fico fingindo Que eu não sou pra ninguém Mas eu acho que foi isso Que fez você ser campeã, né É isso aí E eu acho que isso também Foi uma das coisas Que o Banco Pan Me chamou pra ser embaixadora Caralho Olha, é muito maqueteira, mano Que enganche Que enganche